E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera É o seguinte, tô no... no facebook deles aí, ó, tem essa imagenzinha aí, beleza? Vou tá falando sobre o que eu acho, entendeu? O que vai vir na próxima atualização Fiquei um pouco triste, um pouco desanimado com o que eu li aqui na matéria aqui, beleza? Que eu vou tá mostrando pra vocês aqui, vou tá lendo junto com vocês aqui Foi postado ontem, mas tô trazendo hoje porque eu acho que eu devo trazer pra vocês galera Porque é uma novidade, entendeu? Eu tenho que trazer em primeira mão e colocar o que eu acho e ver o que vocês acham, beleza? Eu achei muito top, porém fiquei um pouco triste, porque galera, vou tá lendo pra vocês aqui Mas antes de eu começar a ler aqui, eu gostaria de pedir encarecidamente o like de vocês A inscrição sua que não é inscrito e todo mundo aí que é inscrito ou não inscrito Vê se o sininho tá marcado, pra não perder notificação nenhuma, beleza? E eu gostaria também de indicar galera, pra vocês darem o pulo no canal do meu camarada Ói sinistro, o link vai ficar na descrição, dá moral, vai lá, hashtag VimPeloTuba, valeu? Conto com o apoio de vocês, vamos lá Olá sobrevivente, bem, você gostou do nosso riacho ontem? Reparaste em muitas coisas interessantes, o que eles queriam dizer aqui riacho? Sei lá, aquela toca deles lá, que eles mostram lá, teve um vídeo, eu postei dois vídeos no canal Um eu só postei o vídeo deles e o outro eu postei um vídeo comentado galera Se você não assistiu, assiste aí, o link vai tá na descrição aqui embaixo aqui Ou dá um pulo no canal e assiste, beleza? Eu achei muito da hora aquela informação que veio lá, muito da hora mesmo, beleza? Vamos lá Mas viste um cais com um barco? Nós vimos sim, um barco lá, um pierzinho que tem lá, entendeu? Então, uma vez o nosso assinante do Twitch enviou o seu desenho sobre o tema de pesca Estava tão perto, significa o quê? Que um rapaz no Twitter lá enviou uma foto pra ele, que daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês E o inscrito enviou a foto já imaginando como seria eles pegarem e botarem a foto do inscrito O desenho do inscrito com a foto do jogo real, como vai ser, beleza? A versão completa do conceito de arte pode ser vista no nosso Telegram Aí tá o link aí galera, entendeu? Sai na página dele lá e baixar, beleza? Vale a pena mencionar, estamos trabalhando não só em atualização, mas também no próprio jogo Por conseguinte, não espera... é o seguinte Eles quiseram falar o quê? É o seguinte, não espera por tudo nesta próxima atualização, entendeu? Significa o quê? Uma coisa que eu fiquei triste é o quê galera? Não vai vir todas aquelas informações na próxima atualização de sexta-feira galera Eles deixaram bem claro Mas semana passada eles colocaram que não ia ter atualização Que tava vindo com atualização gigante Grandiosa pra gente Mas acredito eu que não vai vir tudo na sexta-feira Mesmo porque eles tão implementando aos poucos Tipo assim, é... Tá dando uma olhadinha na nossa boca, entendeu? Botando a balinha de pouquinho em pouquinho Entendeu? Pra galera, tipo assim, ficar na expectativa Porque se eles pegarem e lançar tudo de uma vez galera Eles acreditam o quê? Que o jogo vai morrer rápido Eu penso diferente Tem que lançar tudo de uma vez porque fica top mesmo galera Então agora vamos fazer o seguinte Vamos analisar aqui a foto aqui galera Olha aí a foto do inscrito aqui ó Ele fez a pontezinha, o camarada sentado ali pescando Beleza, show de bola Muito lindo mesmo Curtiu demais Mas olha aqui a foto nossa aqui galera Olha a nossa foto aqui Cara Olha o piazinho aqui Show de bola Ali no pia tem até aquelas armadilhas ali cara De... De madeira lá né A ponte aguda lá pra ferrar o zumbi Ou até mesmo quem tenta entrar pela água ali cara Olha isso Temos três varas de pescar Nós temos um baldinhozinho ali Nós temos o cara ali pescando Beleza, com a fara na mão E nós temos um cachorro no jogo Será implementado um animal no jogo Um animal de estimação Seria muito da hora mesmo galera Muito da hora mesmo Parece que o cachorro tá com duas varas ali mano O cachorro tá pescando com duas E o camarada lá pescando com uma Explica que macuba é essa galera Explica O cachorro é top O cachorro é nosso cara O cachorro é nosso O bicho é carne de pescoço Tá pescando com duas varas ali E o camarada tá com uma só Cara achei muito irado Muito top mesmo essa foto aqui Demais galera Demais mesmo Top demais cara É o seguinte Agora diz o que vocês acham aí Será que vai vir na próxima atualização Já um barco Pra gente poder montar Quem sabe É a vara de pescar Pra gente poder montar Um riacho Acredito eu que não Entendeu Porque vai ter que mexer muito no jogo No sistema do jogo ali E acredito ainda que não tem suporte pra esse Beleza Então deixa no comentário O que vocês acharam Se inscreve no canal Beleza Hashtag turba Achei assim 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 Beleza Então vamos fazer o seguinte Agora vamos fazer uma invasão Na floresta nível 3 Porque é melhor do que a pedreira Na nível 3 Pra ficar top Vamos em busca de arma Em busca de Cartão vermelho Beleza Vamos partir com tudo Esperar o jogo abrir Galera Esperar o jogo abrir aqui Que Aqui é insanidade Aqui é carne de pescoço E não pode demorar Galera Não pode demorar Beta 1.5.10 Galera 1.5.10 Eu curti Parece que melhorou um pouquinho A escarada lá Vamos ver aqui galera O áudio aqui tá zoado Vamos lá mudar o áudio aqui Que o áudio tá zoado galera Eu esqueço do áudio Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vou trocar por Vou deixar aqui na pá mesmo Vou deixar aqui na pá mesmo Beleza Vamos lá Vamos com tudo Vamos encher aqui Vamos botar a gasolina pra cá Era pra mim ter deixado Essas paradas lá No coisa lá Mas esqueci galera Mas vamos botar pra dirigir aqui A gente não pode perder tempo A hora que vem a caixinha de evento Né cara Depois a gente invade a floresta Porque a floresta já me deu uma glock Hoje hein Já me deu uma glock a floresta Beleza Ah Caixinha de evento pro papai Moleque Show de bola Toma com combustível No talo Tanque cheio Vamos que vamos galera Vamos que vamos Aquele ouro pelo menos Valeu alguma coisa cara Que o jogo me prejudicou né Eu conseguia investir em ouro O jogo teve atualização Não pude mais comprar arma E o que eu tive que fazer Comprar combustível Fiz um estoquezinho de combustível Nem imaginava que isso ia servir Tanto no jogo Mas tá maneiro Vamos pegar logo Ah galera Já sei Aqui eu vou usar o O racha cuca aqui galera Por que? Vamos acabar logo com essa parada aqui O show O racha cuca dá uma só Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Meu Deus do céu Cara eu fico abismado O jogo tá top demais O jogo tá top demais mesmo Beleza Pega a fruta aqui Já? Já tá aqui a caixinha de surpresa Aqui pra gente Vamos abrir aqui galera Já veio ali Já veio o Chama Mais uma Toma Caraca Galera Deixa no comentário Quem achou aqui o jogo A hora de arrancar a cabeça De bater no zumbi A parada tá diferente galera Deixa no comentário Quem achou que tá mais top Mais hilário Entendeu? Opa Outro facão galera Outro facão Deixa aqui ó Beleza Vamos ver o que a gente leva aqui Vamos comer essa frutinha aqui Show Joga pra cá galera Agora vamos invadir a floresta Vamos invadir a floresta Porque aqui a gente é carne de pescoço Vamos lá pegar nossa moto aqui Invadir a floresta aqui Já pegamos a arma que a gente queria Beleza Show de bola Vamos dirigir aqui Galera Top demais Eu me amarro no facão Cara o facão ajuda demais Então galera Você quer arma Joga o dia inteiro Joga o dia inteiro Galera Joga o dia inteiro Pô galera Estamos perto da pedreira aqui Eu não vou na floresta não Vou na pedreira Vamos ver aqui Se a gente consegue chegar aqui Vou botar a dirigir 5 segundos Galera Vai gastar pouco combustível O nosso aí Olha isso Show galera Show Gastamos só 100 de combustível aí Beleza Vamos lá Vamos com tudo Galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Vocês estão fenomenal Muito obrigado galera Muito obrigado mesmo Show Show de bola Beleza Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Já veio Já veio Uma Duas Toma Caraca Foi pra onde a cabeça dele Malandro Sei lá Eu sei que eu magoei Eu sei que eu magoei ele Show de bola galera Show Galera Quem tá falando aí Que meu nível é level 90 Epa Tá achando Level 100 Level 100 Tá achando estranho galera Fique de boa Meu level é 99 Valeu Show Caraca Malandro Tá demais A atualizaçãozinha que teve Tá espetacular Tá espetacular mesmo O macetinho galera Sempre pelo cantinho aqui Valeu Depois a gente vai limpar Nas paradas todas Tá Os vídeos meus vídeos Estão tudo grande Porque eu sei que vocês curtem vídeo assim Beleza Show Mete o pé Parte ele Aqui é o gordão Beleza Show Isso aí ó Opa Mete o pé Mete o pé Mete o pé garoto Mete o pé Mete a pá aqui na cara dele Mete a pá na cara dele Isso Boa Garoto Show Rapaz Tá mais difícil também o jogo Cara Tenho certeza que o jogo tá mais difícil Olha isso Dois gordão Dois gordão Já tirou nossa roupa Já tirou nossa roupa Ah galera Eu sou muito lento nessa porra Eu sou muito lento nessa porra Não tem jeito Cai ainda pra cima dele ali Show Come aí Vamos ficar 100% aqui A gente não pode dar mole aqui não Beleza Não pode dar mole de eu morrer Porque Mais uma aqui Opa A gente tira 27 Esqueci galera Vamos botar a jaqueta Vamos botar o chapéu E vamos botar a bota Pronto Toma bonito na fita Toma bonito na fita Show Pegamos um paninho ali Rapazinha Esse daqui não dropou nada Beleza Show Vai cuspindo A gente não cuspiu não Beleza Show Vai apanhar de pá Vai apanhar de pá Pra ficar esperto É moleque Show de bola Vamos lá Toma bonito aqui Vamos dar a volta olímpica Depois a gente parte pra meiuca Como a gente sempre faz E rapaz Não tem nada pra comer aqui Não tem nada pra comer aqui Dá uma pasada Show Dá outra pasada Mete o pé Mete o pé Ah galera Fiquei preso ali Não teve jeito Agora eu dei mole mesmo Não teve jeito Mas tá maneiro A pá tá indo pro Beleléo Depois a gente pega aquele zumbi Que tá ali dentro A gente vai fazer aquela parada De esqueminha Da gente poder pegar logo os caixotes Vamos lá Vamos pegar uma fruta aqui Galera A gente precisa de fruta Vamos lá Vamos comer logo essa fruta aqui Vambora Demora pra caraca Pra apertar Eu tô com dificuldade De trocar as paradas Tô com dificuldade De trocar as paradas Beleza Tá pertinho ali Deixa ali pertinho Ó o camarada ali Querendo pegar a gente Tá de pá também galera Tá de pá Show Vamos comer aqui Ih galera Perdi minha pá Vamos lá Vamos na trocação Vamos comer aqui Show Vamos bater na mão nele Pra ele largar de ser otário Show Isso aí Mais uma comida aqui Ah galera Se eu soubesse Eu não tinha comido Dei mole Dei mole Pô rapazinha Do cara ficou Michuruca galera Michuruca mesmo Vamos equipar Com essa parada aqui Beleza Uma botinha pra cá Um cabelo pra cá Beleza 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 Vamos assim mesmo galera Opa Vamos botar essa parada aqui Show A pá tá na bagaça ali Mas a gente vai que vai Galera A gente precisa de calça aqui De calça Isso aí Vamos com a calça Tá maneiro Pega a fruta É galera Complicou aqui Estamos com pouca vida aqui Eu achei que o jogo ficou Ah galera Olha isso Deu no mole Ih Compade Mete o pé Mete o pé Come Quase que ele Gente Galera O bichinho é carne de pescoço Carne de pescoço Que era o bicho ruim da porra Malandro Cara Eu vou te pegar Escuta o que eu tô te falando Eu vou te pegar Galera É o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto aí Um abração Fui Tchau 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 Tchau